Saudações! Bem-vindo aqui ao meu canal do Youtube! Estamos aqui com o Ratchet & Clank, uma dimensão à parte e vamos embora aqui fazer um novo objetivo. Portanto, temos que entrar na estação de Kendaro! Bora lá então! Não há nada para partir? Quer partir coisas? Ah, fixe! Há coisas para partir! Vamos! Recomenda de cubos de proteínas... Rompe o encendor! Tenha um confinamento! O elevador está a descer! Espero que aquilo não seja a única forma de chegar à estação! Não há nada para partir de cima de estação! Sim, vamos! É isso aí! Hum... Hum... Não, claro... Vou deixar aqui o... O que é um boquadinho? Não tem que ir lá abaixar ainda né, que ele ainda está lá no metro para apanhar. Ok, vai abaixar. O que é aquilo? O que é isso aqui? Eu acho que ele. Assim, eu acho que ele é. quase descava não é? o deputador está a descer espero que ele não seja a única forma de chegar à estação muito bom não 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 Vem! Vamos divertir-nos! O imperador é capaz de... Acho que não vamos entrar pela porta da frente com este confinamento Podemos investigar? Deve haver outra entrada Aqui falam em confinamento Vaga de frio Vaga de frio Comprar enquanto podes, amor Aumenta o nível desta beldade Para aceder a mais melhoramentos Desbloqueaste, amor? Não, não! O melhor é esta beldade E pronto Efeito. Uau. Claro. Seria simpático. Efeito. Efeito. Claro. Não a quero arriscar. Claro. Seria simpático. Por falar em riscos. Se a estação de Kedaru existe nesta dimensão. Achas que a Forja Rubion também existe? É possível. Mas com o estado das coisas aqui. Sabe-se lá se funciona. Se calhar a nossa melhor hipótese é encontrar mais Blizzon e voltar para a outra dimensão. Efeito. Uau. Temos umaokina biorgia... Esa... Tchau. 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 É a pena que não funciona há séculos Com uns quadrados bem engraçados Conseguiste, Rathead? Um abraço favorito! Aqui! Um abraço favorito! 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 Estás a improvisar isto? Não Vamos sair daqui antes que... Que garoto O outro botão não me pareceu bem Disseste que não ias improvisar Eu intuí, não improvisei A segurança está em todo o lado Temos desenhos aqui Então e o dimensionador? Nós pensamos em algo Não Não Então Sim Então Não há nada nesta divisão. Vamos continuar. Não há nada nesta divisão. Não há nada. Não há nada nesta divisão. 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 O que será tão concluído? Não há nada nesta divisão. Há o problema da energia, e já sem a energia, um vírus terrível, infetou o sistema. Nada funciona até o vírus desaparecer. Acho que tenho uma amiga que nos pode ajudar. É todo teu, Blitz. É isto! Calma. Esta dimensão também tem vírus? É um melhoramento para o impulso nuclear! Agora também vão? E então? Vão ser eliminados na mesma! Como era do treino? Se é um índice, um vírus, pode absorver a energia que consuma e usá-la para alimentar o impulso nuclear! Isso! O fundo não serve! O fundo não serve! Tchau! E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?